E aí, garbosa IDC! E aí, pessoal! Estamos fazendo aqui esse vídeo extra linha editorial, que é um vídeo resposta ao vídeo do Richard Rasmussen, nome difícil de falar, sobre betas. Bom, só para contextualizar vocês, o vídeo basicamente trata o beta como um ornamento, diz que é recomendado manter o beta em beteiras, sem termostato, sem filtro, sem conhecer os parâmetros, sem conhecer o ciclo do nitrogênio e as necessidades específicas do beta. E vale dizer que quando a gente fala beteira, a gente não está dizendo o seu aquário de 20 litros ou de 10 litros, a gente está dizendo uma beteira mesmo. A gente está dizendo isso aqui, ó. Isso aqui só serve para isso aqui, ó. E vale dizer também que o vídeo trata o beta como o peixe de entrada, então a gente também não está falando sobre pessoas que têm 50 anos de aquarismo, a gente está falando sobre pessoas que ainda não têm noção, que são iniciantes ali no meio. Imagine lá o iniciante, todo ansioso, empolgado, tacando um monte de comida na beteira, porque é isso sim que acontece. Meu amigo, vai ter um controle, uma qualidade da água ali, naquele tantinho de água? Um calor escaldante, um frio de matar. Vai ter um controle do parâmetro ali? Pelo amor de Deus, mas os garbosos que seguem o RDC sabem disso. E se você não sabe, meu amigo, tem um card aqui com tudo o que o beta precisa para viver bem. Ah, mas o RDC, o beta não precisa de filtro porque ele respira o ar atmosférico. A gente não está falando de ar, a gente está falando de amônia, está falando de nitrito, de nitrato, de temperatura. Ah, RDC, mas na rosal ali, a poça, ela é desse tamanhinho, é toda poluída. Nem sempre, meu amigo, isso não é regra. E convenhamos também que o arrozal é muito maior que uma beteira. Por menor que seja, né? Esse argumento dá para refutar facilmente. E também a gente tem que dizer que se você está no grupo no Facebook, por exemplo, de aquarismo, você com certeza vê aí durante a semana muitos betas doentes, muitos betas com ítio, né? Ou seja, não é tão simples assim, né? Você não joga o peixe na beteira e ele faz o resto sozinho para você. Não é tão simples assim. Principalmente para quem ainda está começando, para quem ainda não tem noção de conceitos básicos aí de biologia, de química, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar as pessoas a começarem certo. Porque a partir do momento que elas começarem certo, é mais fácil depois, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes que um aquário pequeno é muito mais difícil de estabilizar do que um aquário maior. Imagina um aquário de dois litros. O papo é o seguinte, um aquário não é apenas um ornamento e sim um ecossistema. A gente está cansado, cansado de receber pessoas que foram instruídas por lojistas após seu beta, após sua carpa, após seu quíngue, praticamente em beteiras. Poxa vida, o que custa dar a informação correta? Se vocês não dão, a gente vai lá e dá. Porque é o seguinte, a gente não está aqui discutindo sobre manter o beta com outras técnicas, em aquários maiores, um aquário que o pessoal costuma chamar de autociclante, com plantas. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo manter o beta numa beteira como um ornamento. É só não deturpar essa ideia, né? É só você não querer ser do contra. É só você ter bom senso que fica muito fácil entender que isso está errado. E a gente está fazendo esse vídeo porque a gente acredita que estamos aí num processo de desconstrução, a gente está tentando desconstruir essa ideia desde quando esse canal foi criado. E a gente sabe o quanto o Richard é uma pessoa influente, né? É uma celebridade, a gente gosta dele. É uma celebridade, né? Então, quantas pessoas que não têm a menor noção do que é o aquarismo, do que é o ciclo do nitrogênio, estão vendo aquilo como verdade absoluta, estão entrando aí num negócio que a gente está tentando me fazer entrar na cabeça das pessoas. Assim, isso aí ele acaba pisando no trampo que a gente faz para desconstruir tudo isso. E como vocês bem sabem, a RDC aqui não passa pano para ninguém, inclusive para o Richard. A gente não vai passar o pano, entendeu? Só se aprende aquarismo sendo aquarista. Por isso, mais uma vez, a gente reforça a necessidade do quadro Minha Fauna, a necessidade de informação básica de qualidade e a necessidade da democratização da informação. Todo mundo pode e deve propagar boas informações para o aquarismo crescer saudável. Por isso, como a gente está aqui para não se pôr num pedestal, nós indicamos qualquer outro veículo especializado em aquarismo também. Então, se alguém está com uma dúvida, vai lá e indica a gente, que a gente tem uma série de beta. Vai lá e indica outros canais, outros blogs. Porque a gente não tem F, a gente não tem esse lance do ego frágil. Porque se tem uma coisa que é tóxica no aquarismo, é o nosso próprio meio. E se você aí, meu amigo, não tem condições de ter o mínimo para cuidar do beta, você não precisa ficar ofendido. Junta uma grana no cofrinho ali, é o menor custo-benefício que você pode fazer ali para o seu beta viver bem. Aí quando você estudar o suficiente, tiver o suficiente, aí você monta. Só não precisa ficar ofendido, né? E meus amigos, se você gostou desse vídeo, se você concorda com a gente, dá o like, comenta aí, dá o seu ponto de vista. Se inscreve no canal, que é muito importante para que nós, que fazemos esse trabalho, a gente se doa, a gente doa recursos, doa tempo para fazer uma coisa melhor que a gente possa crescer e ter visibilidade na plataforma também. Se você discorda, você pode discordar, desde que não seja um babaca. Desde que tenha bom senso. Você pode dar dislike, você pode comentar que discorda. Desde que não seja um babaca, eu vou repetir. Tá falado, beijo, tchau!